A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda insiste com o isco Muita confusão Cruzamento do isco Quatro homens do Atlético na área Cruzamento de Uri Vem para o baixo Outra vez Inícios exerce mais a proximidade do Ieray E não propriamente o De Marcos O De Marcos Berenguer O passe Muito bom Crescer o rendimento defensivo Berenguer Atenção Excelente Cicêncio Excelente Casimiro Atenção Pode ser feliz O Real Grande defesa Um passo na água Rodrigo Acelera Rodrigo Olha para a baliza Mas se põe Foi para o pior lado Foi para o pior lado Atenção Inaki Outra Atenção a este lance Mouniain A bola sai na direção da baliza E Courtois Acaba por Não chegar à bola Pelo menos Na opinião do árbitro Passa a rasgar a defensiva A lava Atenção Remate pé direito Mouniain Tem espaço Mete Inaki A única verdadeira oportunidade Do Real Até o momento Para um preciso Mais Cidade De Marcos Pode fazer o 2 para 1 Berenguer Cruzamento Mais um corte Acencio Vasquez Cruzamento Corte de Miquel Vesga Atenção A velocidade De Inaki Mas Vamos falar de velocidade É falar de O Real a trocar mais tempo a bola Acencio Tava o remate Mas está É muito soft Inaki Excelente Inaki Passa pelo primeiro Mas começa a ganhar espaço O capitão Atenção a Mouniain Puxa para fora Modric Vasquez Uma carambola Atenção a Vasquez No passo de Casemiro Berenguer Já na área Berenguer Vira-se para a baliza E marca E marca o Atlético Saltou do banco A solução para o Atlético Minuto 89 Tudo começa num disparate Do Real Madrid O Atlético O Atlético É Atenção a Vía O Atlético O Atlético Vira Que Dona O Atlético 2 O Atlético Vira 44